Eu acho que a gente tem medo de sentir, porque a gente tem uma coisa assim, eu sou crente, eu tenho que triunfar, eu sou filho de Deus, mas é por isso que a Bíblia diz que quando a gente tá fraco, é que a gente tá forte. Então, eu acredito que quando a gente tá um bagacinho quebrado, como eu tava falando agora, assim, eu acho que é aí que tem um segredo bonito ali, então, eu acho que se eu já sei que sim, eu sou filha desse pai vencedor, não significa que eu vou tá vencendo o tempo todo, mas eu sou filha dele, então eu sei que a dor e o sofrimento, ela não é o meu meio, ela é o meu fim. E aí